E eu vou te falar, pra valer a pena não precisa me enganar Ou ficou, cê vai com seus amigos Eu não duvido, eu não ligo mais O que eu não quero é te perder Infelizmente, com essa sua consciência inocente Liga pra milhares e não liga mais pra gente Aconteceu, aconteceu Eu vou da minha cara tapa E duvido se você não vai voltar E deixa o povo falar E deixe, fique na boa Duvide pra mais nunca duvidar Eu vou da minha cara tapa E duvido se você não vai voltar E deixe, fique na boa Duvide pra mais nunca duvidar E eu vou te falar, pra valer a pena não precisa me enganar Ou ficou, cê vai com seus amigos Eu não duvido, eu não ligo mais É que eu não quero te perder Infelizmente, com essa sua consciência inocente Liga pra milhares e não liga mais pra gente Aconteceu, aconteceu, aconteceu Eu vou da minha cara tapa E duvido se você não vai voltar E deixa o povo falar E deixe, fique na boa Duvide pra mais nunca duvidar Eu vou da minha cara tapa Eu vou da minha cara tapa Eu duvido se você não vai voltar E deixa o povo falar E deixe, fique na boa Duvide pra mais nunca duvidar Duvide pra mais nunca duvidar Eu vou da minha cara Obrigado.